Neste primeiro dia da novena a São Sebastião, nós nos unimos a você pedindo a Deus pela intercessão de São Sebastião, pelas tuas intenções, para que o Senhor nos livre de todos os males do corpo e da alma. Lembremos que uma novena é batalha espiritual. Quando nós começamos o primeiro dia, temos de nos esforçar para sermos fiéis até o último dia, pedindo a intercessão do glorioso mártir São Sebastião. Neste primeiro dia da novena, nós rezamos com você e por você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Ó glorioso mártir São Sebastião, que para vos conservar fiel à fé de vosso batismo, enfrentastes a mais cruel perseguição e derramastes vosso sangue. Alcançai-nos a graça de permanecermos fiéis às promessas do nosso batismo e que nunca nos acovardemos em professar a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos agora um pequeno trecho bíblico deste primeiro dia da novena. Vou seguir o caminho da inocência. Quando virás a mim? Caminharei com coração íntegro na minha família e na minha casa. O Salmo 101 que acabamos de ouvir demonstra a escolha que São Sebastião fez na sua vida. Permanecer no caminho do Senhor. Neste primeiro dia da novena, nós meditamos que São Sebastião, ele é verdadeiro adorador de Deus. Porque escolheu Deus em primeiro lugar. E por isso entregou a sua vida por causa de Deus, por causa da sua fé em Jesus Cristo. De São Sebastião, nós aprendemos a perseverar e a adorar o único Deus, nosso Senhor. Por isso agora, com você, nós vamos fazer a oração de súplica, pedindo a intercessão de São Sebastião pelas tuas necessidades e intenções apresentadas nesta novena. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso mártir de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças e males do corpo e da alma, tudo segundo a vontade de Deus e para a minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, confessor da fé, rogai por nós. E assim, nós encerramos este primeiro dia da novena e aguardo você a rezar conosco amanhã, o segundo dia, pedindo a intercessão do glorioso São Sebastião. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.